Pesquisou da Suíça e de Pisos e virem aqui para vocês se sentenarem. Olá pessoal, aqui é o Hiryu, continuando o nosso jogo com a Inglaterra, a ultima parte a gente anexou aqui o Konak, eu ganhei 0.23, 0.04, 0.09, já quieto, o meu barquinho está aqui explorando de novo. Nós estamos em guerra aqui com os Otomanos, infelizmente eles também estão em guerra com a Geordia e Quaracoilo. Eles estão conseguindo perder, não, a alça chegou, o Grito também chegou, agora eles vão começar a ter ganhos, espero. A Geordia fica pronta em 02, junho de 02, junho desse ano então, aí eu creio que finalmente vamos conseguir começar a colonizar, porque na hora... E vocês ganham essa guerra aí também, viram? Isso eu tinha contratado, se não me engano, é. O que que eu tenho aqui? Hum, só mais 2. Hum, como é que está a minha economia? 7. 1 mais 2 custaria 5.7. Sobraria 2 e uns quebrados. Vamos lá, fazer o que? Bispo de Londres. Tem uma vaga, tá. Apoiar um clérigo de uma rica família ou não? Ah, vamos lá. Ah, que ótimo. Ô Escócia, não faça isso as portas de eu poder começar a te anexar. O que é que eu vou anexar depois? Então... É. O fim não faz diferença nenhuma e eles ainda vão gostar de mim. Mas por que... Bom. Vamos lá. É bom que as minhas relações foram lá para o alto agora. Só ter parado de... Negociar com eles e posso... Sei lá. Portugal de novo? Como é que está a minha... Nossa, como é que tem a Bretonha? Onde é que eu posso anexar vocês? 84. Ok. Eu poderia criar um clay, mas aonde? Não tem lugar nenhum. Por enquanto. Tem aqui na França, mas... Né? Não. Deixa eu ver aqui. E continua aliado de castelo. Alguma coisa. Diplomata. Volta. Nenhum deles entraria. Que amor. Nenhum deles entraria. Que amor. Tá. Nenhum deles entraria. Nenhum deles entraria. Mas... Olha a força da França. 31 de 35 Eu tenho 38 de 44 Deixa assim por enquanto Provença aceitaria Se vassalizado Provavelmente não Ah, vamos melhorar a relação com eles Meu barquinho Continua que eles não descobrem a terra incógnita Acho que posso recrutar mais uns dois Estou com mais barco do que posso Não é bom Enfim Mais quatro Vou recrutar lá os 48 e 10 Então teria que recrutar Mais três Mais três longbow Vamos ver aqui Isso E aí E aí Quase E aí 27 de junho, tá quase Ótimo, isso deve ficar que agora eu tenho alcance aqui Bom Vamos lá então Cadê? 75 dias Contribuição direta Dinheiro para contribuir com o debate, isso é bom? Terminou essa exploração Certo Vamos para a próxima X-A-Pic, Iwery Coast, Caribe Iwery Coast Ótimo, aprovado no parlamento 10% de Redimento Coast Isso deveria influenciar diretamente na minha manutenção, não? Se não me engano Eu acho Parece que não Onde é que eu posso anexar vocês mesmo? 74 Espero que essa guerra termine logo Mas aparentemente eles estão conseguindo perder a guerra Por que que ele recuou? Por que que ele recuou? Ok Tudo bem Olha a Suíça Já que Jenna não vai, a Suíça vai E aí E aí Não Normalmente uma batalha Ali Ótimo Ótimo É Nem tão ótimo Assim Vamos fazer o seguinte Talvez eu poderia Talvez eu poderia Talvez eu poderia Talvez Vamos diminuir um pouquinho a manutenção aqui Vamos diminuir um pouquinho a manutenção aqui E aí 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 Achei um barquinho de Benin Congo e Luango E aí E aí E aí Põe Ponto Não Não Preciso de 25 Agora Agora Estados Papas estão Ok Ativos na Colônia Repelir Comércio Ou Viver em Paz Nós vamos viver em paz A Dinamarca se tornou o novo Papo Controller. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Marrocos melhorando relações também. Até Pisa está chegando na guerra aqui. E a Hungria e a Alça não estão conseguindo fazer nada. Quer dizer, estão tomando e apanhando aqui. Eles mandam o rei. Bom, é rei contra rei. Eu não sei porque eles vão perder. Acho que vocês não vão chegar a tempo não. É, perdeu. Também tem mais 28 aqui. Por que não foram lá ajudar? Hum, deixa quieto. Core Iphone quase concluído. Quase é mó de falar. 50% em som. Ó, que ótimo. Um grisso da guerra ainda. Agora vocês estão ralados. Entrega logo isso aí que é mais futuro para vocês. A menos que vocês conseguem conquistar logo o crimee também. É uma opção. Qual província? O que é isso? Aqui está zerado, tem HDIR? Ah, vamos, Firme. Tem 15 mil esperando vocês se repelarem. Até vou pegar. Vou deixar o Game Stallbot. Para receber vocês. Certo, core inífone, inútil, humm, não. Supratino? Supratino até quando? E aí lá. Bom, as coisas aqui estão meio encaminhadas, eu acho que já posso colocar 91, então vou colocar o foco para a iniciativa de novo. Ministro cardeal. Ministro cardeal. Bom, eu vou emicionar strength, 555 meses. Acho que não vale a pena. Fica quieto, por enquanto. Ok, Noruega querendo embargar, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Amém. Ok, então. Ah, retomaram aqui. Ah, finalmente resolveram vir aqui. Ele é o War Leader, não sei porque ele estava atacando os Otomanos aqui. Precisou de ir da Suíça e de Pisa e virem aqui para vocês se desantenarem. De qualquer maneira, brigadão para quem está acompanhando. Moscou já está grande para variar. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.